E aí pessoal, amanhã é de sexta-feira ainda tentando digerir o que aconteceu com o Grêmio no jogo de ontem, aquela escalação com o Arejuela que nunca tinha jogado ali, com o Robinho por dentro e o Grêmio muito mal e uma coisa passou rápido por todos nós e eu vou falar sobre isso agora, Jean-Pierre, e aí? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube, papo de gremista pra gremista. Ano passado, grande estrela do time, Jean-Pierre, jogador que tava fazendo aí, tava encantando a todos, ele que no início do ano passado começou muito bem a temporada, virou titular, o Luan acabou sendo esquecido em razão disso, só que vem aquela lesão, ainda em setembro do ano passado lá contra o Atlético Paranaense, vem a lesão. E de lá pra cá tem, é verdade, a recuperação da lesão, aí vem uma história aqui, que ele foi testado, não foi, que ele jogou futebol sete não sei aonde, que ele fez não sei o que e tal. Volta a GPR, volta o GPR e começa a fazer, sabe quantas partidas o GPR jogou desde setembro do ano passado até hoje, treze jogam, não em terço. Ele tem vinte e um anos de idade, tá? E aí começa, ah, o Renato não gosta dele, por isso é que ele não joga, ah, aí ele teve uma indisposição muscular, e aí ele ficou fora duas semanas, aí ele teve covid, ficou fora mais duas semanas, aí agora ele voltou, fez uma partidinha, e ontem, meia partida, que ele jogou alguns minutos, aí ontem, todos, todos, sem nenhuma exceção, colocavam o GPR como escalado pro jogo contra a equipe do América de Cali, todos. E aí vem a notícia, não, ele tá uma nova, novo problema muscular, ele vai parar duas semanas. Gente, o que está acontecendo com o GPR? Aí na coletiva de imprensa, o Renato fala na necessidade de contratar o meia e usa, não dá pra contar com ele. O que que tá acontecendo com o GPR? O GPR gosta muito da rede social, ali, e bate, é os guri. Eu quero saber o seguinte, o que está acontecendo com o GPR? O Grêmio não se manifesta, o departamento médico do Grêmio não fala, ninguém fala nada no Grêmio, ninguém se comunica, e o GPR não joga, e joga o Robinho, e o Grêmio, todo momento, tem uma discussão nova, tem uma discussão nova, e o GPR não joga. O que está acontecendo de fato? É essa forma de comunicação que o Grêmio determina, cria uma série de especulações, aí já tem gente dizendo que é noite, que é não sei o que, não acredito nisso, não gosto de falar nisso. Eu gosto do seguinte, o menino tá jogando, não, não tá, tá resolvendo, não, não tá, então eu quero saber porquê. Ah, não gosta dele? Ele não joga nada? Ah, é isso? Então tá, então se cobra as consequências de achar que ele não joga nada, porque ele fala muito, o GPR também, ele gosta de falar, fala demais, não tá jogando nada, porque não aparece pra jogar nunca, e quando joga, fica ali, dá meia dúzia de tapa na bola e sai lesionado. Isso é o que tá acontecendo com ele, e vocês sabem que eu sou fã dele, já fiz um monte de conteúdo aqui, falando da qualidade dele, tô nesse canal um tempão, vocês sabem, elogiando, valorizando, eu sei da importância dele, o presidente Romildo escalou ele no time principal, lá quando disse qual o time ideal do Grêmio, o GPR tá ali, só que o GPR é uma lesão atrás da outra, é um problema atrás do outro, é uma dificuldade atrás da outra. O que está acontecendo com o GPR? O Grêmio precisa entrar nessa questão, e sobretudo ir a público pra falar, ah, ele teve uma indisposição muscular e vai ficar duas semanas parado, é a quarta vez, é a quarta vez, ele tem 21 anos de idade, o que que está acontecendo? No Grêmio ninguém se manifesta, tu pergunta pra algum médico do Grêmio, não tem resposta, então, se não tem resposta, tá na hora da gente discutir o que está acontecendo com o GPR, ou é pra contar, ou não é pra contar, ou o Grêmio tem dificuldade, o Renato tem dificuldade com ele, ou não tem, ou ele tem um sério problema físico que a gente não sabe, que também pode ser, também, acontece, infelizmente é isso, mas então que se diga pra gente não ficar especulando todo jogo que ele vai jogar, e todo jogo chega lá, não, ele não pode jogar, porque ele tá com algum problema. O que está acontecendo com o GPR? O Grêmio afundando, bagunçado, esperando, tendo que buscar no mercado o meia, tendo um jogador valorizado aqui, que já não é tão valorizado assim, tá? Já não é tão valorizado assim, tenho certeza, eu, por exemplo, se tô na Europa, olho, qual é o histórico dele? Não, ele tem 13 jogos em um ano e meio, um ano e dois meses. Eu já vou, dou dois passos pra trás, eu digo, opa, todo mundo acha crack, todo mundo acha um fenômeno, resolver no campo faz tempo. Então, a gente precisa entender, eu só quero uma pergunta, eu só quero que me responda o que, de fato, está acontecendo com o GPR. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.